Que vai ser votado hoje, o segundo turno, né, do projeto do Pacto pelo Saneamento, que é apresentado pela Prefeitura da Capital. Se a gente avançar, a cidade vai para uma nova etapa. Filipe Kroisch vem com informações agora aqui no BG. Oi, Filipe. Oi, Polito. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Ontem teve a primeira votação e foi aprovado por unanimidade esse projeto. Dos 23 vereadores aqui de Florianópolis, 19 estavam presentes e todos foram favoráveis ao projeto do Pacto pelo Saneamento. Hoje deve acontecer a votação em segundo turno e nenhum voto deve mudar. Deve permanecer, então, o projeto aprovado e aí sim ele deve passar pela redação final, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores e depois vai para a sanção do prefeito Topazio Neto. Mas o que levantou bastante discussão ao longo da sessão de ontem foi a questão das emendas a esse projeto. São 11 emendas que, primeiramente, foram sugeridas pelos vereadores. Só que a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que isso não poderia acontecer, que seria irregular. Aí o projeto voltou para a Prefeitura e o próprio Executivo assumiu essas emendas do projeto, que foi novamente apresentado e aí em regime de urgência, urgentíssima para conseguir ser aprovado o quanto antes o projeto iniciou a tramitação no mês de junho. O que os vereadores criticaram foi o que essas emendas teriam prejudicado o projeto, teriam tirado algumas normas que poderiam trazer mais segurança ao projeto. Por isso, nas emendas não houve unanimidade. 16 vereadores votaram favoráveis, 2 contrários e 1 se absteve, sendo que 4 vereadores não compareceram na sessão no dia de ontem. É claro que agora segue, então, essa tramitação. E eles também criticaram o seguinte, que ao longo de todo esse período de tramitação, por conta de urgência, urgentíssima para a tramitação, não houve audiência pública. A gente preparou uma reportagem para você entender melhor o que propõe esse pacto pelo saneamento aqui na capital do estado. Vamos ver. Quando se fala em Florianópolis, logo lembramos da natureza, do meio ambiente. Mas é por baixo da terra e no mar que um problema, que pode parecer imperceptível, causa a preocupação, a falta de saneamento básico. Por isso, a prefeitura de Florianópolis aguarda a aprovação com urgência, urgentíssima, do projeto de lei pelo pacto do saneamento. Todo contribuinte da cidade, todo usuário da rede de esgoto da cidade ligado, a rede precisa fazer a sua autodeclaração, que está correto, na rede de esgoto município. Isso é uma obrigação para todo usuário, que terá o prazo que é até 18 meses, para fazer essa informação. Todos que estiverem com a situação em dia, vão pagar 100% do valor da água. Ou seja, se a conta de água é de 100 reais, vai passar para 200. Já os que estiverem irregulares, pagarão uma porcentagem ainda maior, a ser definida pela agência reguladora, como forma de punição, e terão um prazo para regularizar. Segundo dados da prefeitura de Florianópolis, 60% das residências aqui na capital contam com o atendimento do saneamento básico. 40% não tem essa ligação correta. E o objetivo é que cada vez mais os efluentes sejam tratados, porque tudo acaba vindo para o mar. Mas com o tratamento devido, a poluição é muito menor. O tratamento de esgoto, ele consegue eliminar 99,9% dos coliformes fecais. Ainda assim, vai sobrar uma fração, que essa fração, em contato com a água salgada, em contato com a insolação, e a própria diluição do oceano, já promove uma diluição gigantesca, de uma forma que o contato que vai haver com a praia é zero. Não chega praticamente nada. Na verdade, não chega nada na praia. O crescimento populacional contribuiu para a situação atual. E falta também a conscientização da população. Por isso, a oposição na Câmara de Vereadores questiona o fato da tramitação urgentíssima ter ocorrido sem nenhuma audiência pública, para ouvir a sociedade. Se nós queremos um pacto de saneamento em Florianópolis, ele tem que ser pactuado com a sociedade, com a empresa gestora, com os órgãos de fiscalização, e não de uma forma tecnocrata, que, na verdade, a população não sabe o que a Câmara está votando. Enquanto isso, segue também um impasse com a Casam, onde o prefeito Topazio já avisou que, até outubro, um projeto para a rede de esgoto no sul da ilha deve ser apresentado. Caso contrário, uma nova licitação será lançada e a companhia perderá o contrato. A gente notificou a Casam para que, até 2026, já antecipe as metas que são lá para 2030, e chegue a 90% de cobertura na cidade até 2026. Obrigado.